Amor, que sempre estou com mim, tem um ressuscitou Sempre a noite, sempre o homem, os homens todos podem o mesmo repetir Não perdemos mais a morte, a dor, o coração, o pão, em Cristo, descanso E o coração me diz, o amor, o amor, que sempre estou com mim, tem um ressuscitou Passou a junidão, o amor, a Deus, a vida que eu sou, tem um ressuscitou E o coração me diz, o amor, o amor, que sempre estou com mim, tem um ressuscitou Passou a junidão